Estou aqui agora com a trilha sonora original da novela, Uma Rosa com Amor, capa com fotos coloridas, ou seja, com artistas que cantam no idioma português. Esses artistas brasileiros, muitos deles estão esquecidos, como esse, Antônio Carlos de Giocaf, que está cantando Minhas Razões, a música inicial do disco de 1972, selo som livre, hipnótico. Antônio Carlos de Giocaf, são esses aqui. Abasteceu de ingratidão, um coração tremendamente apaixonado, Minhas razões, eu tenho cá minhas razões, A novela foi escrita por Vicente Cesso, que é pai do Marco Paulo. É, o samba tem isso, né? Bom, vou colocar na música 2. A música 2 do disco é de Luiz Roberto, Do Amor Fazer Novas Lendas, um título diferente, né? Ó, a novela é o seguinte, O Vicente Cesso não escreveu a novela no estilo dramalhão mexicano. É, ele inovou, Que esses casais românticos tradicionais, Não, esse não era tradicional. Esse aqui é o Claudê Geraldi, Ou seja, Claudio Geraldo, que era o personagem de Paulo Goulart, E a Serafina Rosa Petroni, que é a Marília Pera, Era uma solterona, Que queria casar. Os pais dela eram o casal que morava no cortiço de italianos, Que era o Filipe Caroni, com o nome tradicional Giovanni, E a Amália Lélia Abramor. E tinha irmã, que era a Nívia Maria. O Claudio Geraldo era apaixonado pela Serafina, Que era, ele era o patrão dela. Mas a Ioná Magalhães era sedutora, Vê como é que ela tá. E coincidência que, Na novela chamada Cama de Gato, Que tá sendo exibida neste ano de 2009, Eles fazem um par. Bom, vou colocar outra música. A terceira, é essa aqui. Vou disparar com Osmar Milito, E quarteto No. 1. Osmar Milito é esse aqui. Não tem sucesso no exterior, Osmar Milito. Tem mais sucesso no exterior do que aqui. Então ela é sedutora e tinha Negócios escusos. Ou seja, é a trambiqueira, né? Ela tava ilegal no país e tinha que casar. Então eu queria casar com ele aqui, né? O Paulo Goulart. O Paulo usa formol hoje, né? Tá bem conservado, tanto a Ioná Magalhães, Quanto ele aqui. Me solta, me solta, me solta, me solta, Só que eu vou disparar. Me deve arrebentar, só que eu vou disparar. Mas se vieram duas xareias, Não dá-me chamar. Me solta, me solta, me solta, Só que eu vou disparar. Me solta, me solta, me solta, Só que eu vou disparar. Agora vou botar a música Elisabeth, Do Paulinho Soares. Mas não é um dos donos da Pastelândia, não. É outro. É um cantor. O Vicente Cesso, Ele inovou na novela da Sete, Porque ele trazia o lado Cômico. Tá fazendo pra mim mesmo que eu achei a minha paz, Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth. A minha renda tá mudada, A pasturida tá demais, Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth. Entendeu? Que lindo. Que lindo. Se Elisabeth se enxergar, Sorrindo. O nosso amor ainda vai ser, Improvínio. O mais perfeito que se viu, Um mundo que venho assistir. Tá fazendo pra mim mesmo que eu achei a minha paz, Elisabeth, Elisabeth, São artistas esquecidos, mas que cantavam muito bem, né? Faziam letras com começo, meio e fim Bom, fico por aqui mostrando a parte 1 da novela Uma Rosa com Amor Nacional